Valeu rapaziada, aqui é o Chiquinho CH, naquele pique, acessa lá, arroba MC Chiquinho CH no Twitter, arroba MC Chiquinho CH o Instagram, e Chiquinho CH é a página oficial do Youtube. Vou mandar uma prévia, e é mais ou menos assim, em breve vai estar nas pistas, o que a bandida gosta, agora eu vou te dizer, camarote, bebida, ostentação e potê, camarote, bebida, luxúria e prazer, inteligente e discreto, que é pra não pegar o bang, ela pensa que é fiel, mas já sabe que é amante, deu caô, deu moto mútuo, deu treta, deu buco buco, se uma descobre da outra, abandono todo mundo, já mandei buscar champanhe, negação, pode trazer as taça, se o papo é cachorrada, chama, os cão de raça, se o papo é cachorrada, vem assim ó, o que a bandida gosta, agora eu vou te dizer, camarote, bebida, ostentação e potê, camarote, bebida, luxúria e prazer, o que a bandida gosta, em breve pra vocês, tamo junto.